E a cada estação, as suculentas, gente, tem o seu período de desenvolvimento. Alguns gêneros se desenvolvem muito bem no verão, né? A última estação que passou, e outros não se desenvolvem tão bem no outono, no inverno. Então, hoje eu vou estar compartilhando com vocês, mostrando para vocês as suculentas que estarão entrando em dormência nesse período. E quem já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. Eu sou a Profi Rutinha e você está no canal Profi Rutinha e suas suculentas. E já vamos começar, gente, com essas três fofurices. As Orostachis. Então, eu separei aqui para vocês as três espécies que eu tenho maravilhosas aqui no meu jardim. A Malacopila. A Orostachis Japônica. E a Orostachis Furusei. Essas três lindezas. Tem muitas pessoas que acham, né, que muitas das vezes a plantinha, ela, né, que a pessoa não está dando jeito, que o local onde está sendo cultivada não é o local propício, que está fazendo alguma coisa de errado, que de repente está molhando demais ou o substrato. Nem sempre, gente. Muitas das vezes a sua plantinha, ela está entrando em dormência. E o que é dormência? Dormência é o período em que a plantinha, ela para de se desenvolver. Ela fica com o metabolismo bem lento. Aqui, como as Orostachis, a gente percebe, porque elas começam a ficar com o miolinho ali, ó, bem fechadinho, né? Isso no verão, elas ficam bem abertas. Elas crescem muito. Elas soltam muitos bracinhos, que é característica das Orostachis. Soltar esses bracinhos fofinhos aqui, ó. Isso aqui é tudo mudinhas. Então, o que eu vou fazer agora é retirar esses bracinhos penduradinhos, que está um charme, né? A gente fica com pena de tirar. Mas eu vou retirar, fazer novos vazinhos. Ainda você consegue fazer o enraizamento, por isso a gente está no início do outono. Mas lá para o final do outono e início do inverno, eu já não aconselho, porque elas demoram muito a soltar raízes. Elas até soltam, gente. Mas, muitas das vezes, isso demora muito e a plantinha não resiste. Então, o indicado é você fazer esse replante, se você quer trocar o substrato, se você quer fazer mudinhas, agora no início do outono, tá? Aqui também, ó. Aqui ela começa a ficar bem fechadinha, tá vendo? Essas folhinhas aqui fora, é natural que elas melem, que elas sequem, que elas fiquem bem... Na verdade, vai sobrar só um miolinho aqui da japônica, tá? E a mesma coisa que a furusei. Ó, a furusei a gente já até consegue perceber mais, né? Mais fácil. Ela começou o processo de dormência dela mais rápido que as outras duas. Também, tá? Já vou estar tirando esses bracinhos, essas rosetinhas penduradinhas aqui fofinhas, fazendo outros vasos. O que eu faço também, gente, é retirar do templo, eu não deixo aqui. Eu vou estar colocando elas num local coberto, mais sombreado. Somente um solzinho da manhã. Muito, muita claridade, tá? Não coloquem num local escuro e abafado. Muita claridade e muita ventilação. E as regas agora vão ser bem controladas. Lá no alto inverno, quando tiver inverno mesmo, que tiver bem frio, às vezes eu deixo até 20 dias sem molhar, tá? Então, você vai ver aí no seu clima. Ah, o substrato está totalmente seco, você vai molhar. Se não estiver, não molhe. Não molhe porque ela mela com muita facilidade nesse período, pelo menos pra cá, né? Pros estados do sul, onde a gente tem o verão, o inverno, as estações mais definidas. Então, tenha esse cuidado com essas lindezas aqui, pra você não perder a espécie. Outro gênero muito queridinho de suculentas, que entra em dormência agora no outono e inverno, são as equeverias. E as equeverias ficam muito lindas, gente, nessa estação. Elas começam a diminuir a roseta. Ó, dá pra ver aqui, né? Aqui eu tenho a equeveria atlantis. Olha como ela já está ficando mais fechadinha, menorzinha. E isso, no inverno, gente, ela fica muito bonita. Por quê? Além delas ficarem com as rosetas mais compactas, o frio traz com, né, os benefícios da coloração. Nós temos algumas equeverias que ficam muito coloridas, muito bonitas, tá? Então, nem sempre o período de dormência vai ser um período difícil pras suas plantinhas. No caso das equeverias, eu acho que elas ficam um charme. Aqui eu tenho a Pollux, ó. Então, essa Pollux, gente, com certeza, ó, ela já está diminuindo, ela estava bem maior, né? No verão, elas ficam com as folhas até aqui no final da borda do potinho. Já quando começa o outono, a gente já começa a perceber que elas começam a diminuir. O miolinho começa a fechar mais e a coloração começa a se intensificar. Então, o meu cuidado com as equeverias é esse. É um local com bastante iluminação, diferente das orostaches. As orostaches eu já tenho que proteger mais, elas já são mais sensíveis. Porém, as equeverias eu já consigo cultivar, sim, a sol pleno, dá bastante sol para que elas fiquem bem coloridas, bem compactas e muito bonitas. Outro gênero bem vasto que entra em dormência, gente, agora no outono e inverno, são os cactos. Porém, eles são muito resistentes. E assim, claro, eu tenho algumas espécies que eu cultivo em local coberto, como esse que eu estou mostrando para vocês. Esse, gente, eu adquiri ele no supermercado. Olha que coisa mais fofinha! Então, eu tenho alguns cactos que eu cultivo eles em local coberto, por eles serem muito fofinhos. E outros que são mais resistentes, onde a gente também tem várias mudas, a gente cultiva assim, no tempo. Eu tenho que estar fazendo uma manutenção aqui nesse meu canteiro. Eu sempre cultivo aqui muitas plantas, mas esse ano, gente, por causa do excesso, do calor e do sol forte, eu retirei muitos. Eu deixei só mesmo os cactos. Eles são resistentes, né? Independente se eles estão em dormência ou não, eles são muito resistentes. Aqui eu tenho o chique-chique. Olha que coisa mais fofa! Tem que trocar de vaso, tá? Esse vaso aqui não está dando mais conta. E aqui eu tenho o meu rabo de cão. Esse rabo de cão, gente, ele dá uma floração maravilhosa. E olha só a quantidade de brotos que está soltando. E pensar que quando ele veio para o meu jardim, ele era desse tamanhinho aqui, ó. Bem pequenininho, mas bem pequenininho mesmo. Quase perdi. Ele veio, ele apodreceu o caulo, eu tive que cortar, esperei enraizar. Gente, foi uma luta com essa planta e deu muito certo. Graças a Deus, hoje ela está aqui, ó, cheio de mudinhas. E, querendo ou não, né, quando eu comprei, eu paguei um pouquinho mais caro. Eu até fiz um vídeo, gente, falando sobre o preço das suculentas. E agora, graças a Deus, eu tenho aqui várias mudinhas. Olha que fofurice. Então, os cactos, no verão, eu deixo eles sim, né? A maioria fica, na verdade, desculpa, gente, no outono e inverno, assim, ó, eu cultivo no tempo e eles são muito resistentes. Outros não, né? Outras espécies mais fofinhas, mais que a gente sabe que tem um pouquinho mais de cuidados, essa cultiva o local coberto. A única coisa que eu faço, gente, é regar menos, tá? Poucas regas, agora, nesse período. As anacampseiros. Essas plantas também tiveram, assim, um crescimento. Olha só, gente, esse vazinho aqui, eu tinha umas três rosetinhas aqui. Isso é tudo o crescimento do verão, apesar de ter dado um verão tão quente, tão úmido, mas ela nem sentiu. Essa é a anacampseiros, rufensis, são rize. Agora, no inverno, gente, essa planta, ó, ela já vai começar. A borda dela fica toda bem dessa cor rubra, meio roxinho. Fica muito bonita. Então, com o frio, essa planta vai colorir muito. Aqui eu tenho a filamentosa. Esse vazinho aqui, eu fiz ele no início do verão, troquei, né? Fiz a replante dela. Ela cresceu muito, encheu. O que vai acontecer agora com a filamentosa, gente, é que esses filamentos, eles vão ficar bem evidentes, tá? Isso fica bem evidente, ela fica bem peludinha. Então, todas as plantinhas do gênero anacampseiros, agora também entram em dormência, tá? Então, o que eu falei pra vocês, né? Eu vou estar repetindo ao longo do vídeo, porque tudo aquilo que a gente ouve várias vezes, a gente aprende. Não é assim? Que a gente tem que repetir, repetir pra aprender. Então, o que eu quero é que vocês aprendam. Ó, aqui eu tenho outra. Essa é a Basakey, a Anacampseiros Basakey. Esse risquinho aqui, parece um pelinho, gente, pendurado, foi a floração, tem que estar retirando. Mas olha só que fofurice. Joguei algumas folhinhas ali dentro pra ver se ela brota. É uma plantinha também que eu tenho bastante facilidade. Essa eu já cultivo mais a meia sombra, somente com o solzinho da manhã. e, né, diminuir as regas pra que você possa ter essa plantinha, pra que ela não apodreça as raízes. Como a gente vai entrar, né, daqui a alguns, uns dois meses, a gente entra no inverno, o substrato, ele demora muito a secar, gente. Por isso que eu tô enfatizando isso, tá? Pelo menos pra mim, aqui no meu cultivo, aqui no sul, é assim. Então, a gente tem que cuidar, sim, nas regas. Outras que entram em dormência, gente, as huérnias, as estapélias. Essas também é um período que elas agora vão ter o seu, né, desenvolvimento mais lento. Aqui eu tenho a cinze, a estapélias cinze. Olha só a floração. Um, dois, três, quatro, ali aberto, cinco, seis, sete. Deixa eu mostrar a florzinha pra vocês ali, ó. A florzinha dela. Então, agora é um período que elas vão entrar em dormência, elas não vão crescer tanto. Nesse período, eu cuido pra não tá cultivando elas no tempo, pois, como chove bastante aqui no inverno também, gente, o substrato demora muito a secar, isso pode fazer com que elas apodreçam as raízes. Então, tome cuidado com as suas, né, estapélias, as suas fedorentinhas que a gente carinhosamente apelidou elas. Aqui eu tenho essa outra, ó. Ela dá uma florzinha muito bonitinha. a floração das estapélias, né, das huérnias, são muito, das, né, das órbias, são muito bonitinhas. Eu amo. Eu gosto bastante. Eu tenho poucas espécies, mas todas que eu tenho, eu cuido com bastante carinho. E aqui eu tenho a floração de uma pra mostrar, gente. Ó, a mesma dessa aqui. Essa aqui tá muito bonita, ela cresceu bastante, mas ela não floriu. Já aqui, ó, tem uma florzinha ali, tenho aqui mais vários botõezinhos que ela vai abrir. Essa aqui, ó, aqui embaixo também. Essa ela fica penduradinha ali na minha estante vermelha. Essa, ela floriu bastante. Deixa eu mostrar bem aqui pra vocês a floração dela. Ó, que fofinha, né? Muito fofinha. E a cor, gente? Olha essa cor. Essa cor é porque ela pega bastante sol. Ó, se menos sol, ela vai ficar mais verdinha. Tá vendo lá no canto? E com mais sol, mais colorida. O que vai acontecer é que agora no inverno elas ficam muito coloridas, elas ficam muito bonitas. E mostrando também pra vocês esses dois meus vasos aqui, ó, das estapele, gente, tanto a amarela aqui quanto a vinho, eu retiro do tempo também agora no outono e inverno, tá? Agora de início ainda elas estão porque ainda tá fazendo calor, mas à medida que vai esfriando e elas vão parando de florir, eu já vou tirar, eu não deixo. Eu coloco elas no local coberta, mas que pegue muito sol. Elas precisam de muito sol, tá? Se vocês deixarem elas no inverno, né, no outono e inverno em local abafado com pouco sol, elas vão ficar, elas dão muitas coxonilhas, tipo a coxonilha de carapaça. Então, cuidado, tenha esse cuidado com as suas estapeleas, deixe elas num local muito ventilado com bastante, só pode pegar sol o dia inteiro, não tem problema, o sol do inverno, pelo menos aqui no sul, ele é benéfico, tá? Mas só, né, eu retiro do tempo porque chove muito, né, e os outros anos elas fungavam muito no inverno, na chuva. Então, por isso que eu tiro, né, experiência, né, gente? Então, a minha experiência é essa e eu estou passando para vocês. As gibifloras também. As gibifloras, elas cresceram muito agora no verão e agora no outono e inverno elas vão ficar magníficas. É agora no outono e inverno, gente, que as que tem carúnculas vão ficar com carúnculas. É agora no outono e inverno que vão ficar compactas, coloridas, maravilhosas. Na primavera e verão elas ficam todas desengonçadas, né? Crescem muito. A gente não sabe mais quem é quem. Por exemplo, aqui eu tenho duas espécies. Eu só sei quem é quem porque eu coloquei em vasos diferentes e tem a plaquinha. Porque senão eu não ia identificar uma da outra, tá? Elas ficam muito parecidas uma com a outra. Então elas perdem realmente a identidade delas na primavera e verão. E agora eu vou deixar mais um tempinho só para os beija-flores mesmo, né? A visitarem um pouquinho aqui essas hastes florais. E eu acredito que daqui a duas semanas eu já vou cortar. Vou cortar e vou deixar elas, né? Para que elas possam começar a ficar compactas e mais bonitas. Porque a gente sabe que a haste floral também ela suga muito a energia das plantinhas. Aqui, gente, eu tenho um tronquinho. Olha que coisa linda. Esse tronquinho aqui é da minha Pish Pride. Olha a quantidade de brotos. Isso foi no verão, tá? Fiz a decapitação na primavera e tive esse resultado maravilhoso. ela não estava aqui, tá? Eu coloquei ela tipo aqui embaixo do banco, ó. Deixei embaixo do banco, deixei brotar, deixei crescer um pouquinho mais porque o verão, né? Soltava muito escaldante. Agora, com o outono eu trouxe ela aqui para cima. Vou deixar assim, gente. Vamos ver até quando eu aguento, né? Não tirar para ver como que vai ficar essa colônia aqui nesse vaso com essas lindonas. As falcárias também, gente. As falcárias no outono e inverno elas já não crescem tanto. Agora, é um período lá mais para o final do ano e isso, elas florescem. Na primavera, elas florescem. Aqui eu tenho a de folhas finas, ó. Trouxe ela para o tempo, deu bem certo. Olha o tamanho que está. Vou botar a mão aqui para vocês verem o tamanho que ela está. Está muito bonita, né? Vamos acompanhando. Esse é o primeiro ano que eu trouxe ela aqui para o tempo. Vamos acompanhando o desenvolvimento dessa plantinha. E aqui eu tenho um outro cacto que fica muito lindo. Ele está muito lindo. A formação dele, ó. está maravilhosa. O que vai acontecer agora é que ele vai ficar mais compacto, né? Ele não vai crescer mais tanto como ele entra em dormência também e ele vai ficar mais compacto e por incrível que pareça ele também fica mais colorido. Vai ficar mais amarronzadinho, muito fofinho. Então, as falcárias, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a de folha fina, tem a de folha larga também. São outras plantinhas que não crescem tanto no outono e inverno. Os Lenophyllum ou os Lenopetalum. Esses também, gente, eles meio que somem no inverno, mas eu acho que eles ficam mais bonitos no inverno do que no verão. Olha só isso aqui. Olha que coisa mais desengonçada. Vou estar fazendo a poda. Vou podar, né? Não dá mais. Olha só como ficou. Aqui eu tenho o Lenopetalum chocolate e o Moranguinho, que é o Variegata. E aqui eu tenho outro, ó, outra espécie. Olha como ficou. Ele, né? Por um tempo, ele fica até bonitinho. Tem uma óleo lá no centro, ó, da gaiolinha. Essa gaiolinha veio lá da Jô. Olha, Jô, que fofinho que ficou também, né? Fica fofinho, né? Olha só. Deixa eu filmar mais de longe para vocês verem bem como ficou. Mas agora ele já deu, né? O seu espetáculo. Já está na hora de fazer a poda. Ele brota muito fácil. Então, mesmo que ele, né, no outono inverno ele fique mais mirradinho, pois após a floração ele tende a diminuir bastante, mas essas folhinhas brotam de um jeito, gente. Quem tem sabe, né? Quem tem sabe. Essas folhinhas brotam muito. Então, você, é difícil você perder a espécie. É muito difícil você perder a espécie. Onde cai, né? Às vezes a gente no meio da brita aí eu acho mudinhas, sabe? Já cheguei a fazer mudinhas. Achei várias mudinhas na areia, né? Caíram as folhinhas na areia e fiz vários vazinhos, né? Com essas mudinhas que eu retirei da areia. Então, é outra espécie. Não fique desesperada aí, tá? Que parece que ele, né? Ele se some todo. Mas, como eu falei, aproveite e guarde as folhinhas aqui, ó. Elas todas brotam e brotam com muita facilidade. O tapete peça, gente, o tapete peça é outra plantinha que agora no outono e inverno também entra em dormência. E eu não faço mudas dele no inverno. Por quê? Ele não enraíza. Então, eu faço mudas na primavera, no verão e no início do outono. Início do outono é agora no mês de abril. Maio, eu já nem tento mais fazer. É... Experiência de outros anos, tá? Que eu tentei, né? Dois anos seguidos e não deu certo. E eu percebi que realmente ele entra em dormência, ele para o crescimento. Porém, na primavera e no verão ela cresce muito. Eu tenho muitas mudas. Outro dia, conversando com a Fernanda Campos, que tem um canal aqui no YouTube, eu estava falando para ela que aqui cresce igual mato. Ela já estava dizendo que lá no cultivo dela, ela é lá de Minas, o clima dela é seco. Então, né? Muito quente e seco lá, ele quase não se desenvolve. E aqui, para mim, é como aqui, ó. Essa estapele é cinza também, eu tenho espalhada ela por tudo. Ela flore muito o ano inteirinho. Olha a cor. Mesmo com bastante sol, pouca água, eles se desenvolvem muito bem. Então, o tapete peça, tem mais um botão ali, tem esse aberto lindo aqui, maravilhoso. Ele é de muito fácil cultivo no verão aqui, primavera, verão, porém, lá no inverno, ele já para de crescer e não se desenvolve. Nós temos também os cactos pendentes, né? O rabo de rato pelado, o rabo de macaco, o rabo de gato, que tiveram assim um crescimento maravilhoso na primavera, verão. E agora, no outono e inverno, eles dão uma paradinha. Olha que lindo que está essa gaiola. Essa gaiola também veio lá da Jô Batista. E, gente, quem quiser encomendar com ela, é só acessar o canal dela, Terapia Verde com Jô Batista, que ela faz dessas gaiolinhas por encomenda para vender, tá? Gente, olha que fofurice. Deixa eu tirar aqui. Está pesada, tá? Gente, como está pesada. Olha só. Eu fiz um enraizamento lá no início da primavera. Ai, que legal, gente. Deu muito certo. Está muito bonita. Está linda essa gaiola. Gostei muito. Olha só. Então, essas três espécies aqui de cactos, né? Maravilhosos, também vão diminuir o crescimento. Então, gente, é importante a gente saber sobre dormência, saber qual é o período do pleno desenvolvimento das suas plantinhas. Pois, muitas das vezes, não é porque você não está sabendo cultivar, e sim o período de dormência onde ela não se desenvolve tanto. Outras lindezas que entrarão em dormência, gente, as portulacárias. As portulacárias têm o seu crescimento no auge do verão. Quando todas estão lá sofrendo com aquele calor, essas meninas aqui não estão nem aí. Elas crescem, soltam brustos, se desenvolvem, ficam lindas. Olha que maravilha que a minha portulacária afra variegata que está pendente e maravilhosa. Então, tá? Não se desesperem. Agora, no outono e inverno, ela vai ter o crescimento mais lento, ela vai crescer menos, não vai crescer mais tanto. Então, é um período de você só fazer a manutenção, adubar ela com um NPK 10-10-10, que é manutenção, para que ela fique bonita, para lá na primavera e verão ela desabrochar novamente e ficar toda linda como ela sempre fica. As rosas de deserto também, gente. Eu tenho três espécies. Essa é branca, essa é um rosinha, é mais claro, isso. E essa é um rosa mais intenso. Essas duas aqui, para você ver a diferença, tem que colocar uma pertinho da outra, mas dá para ver até na folha, né, gente? Olha, aqui está vendo a folhinha e aqui a folha dessa. Essas três, gente, eu fiz a poda radical. Cortei tudo, podei tudo. E agora elas estão rebrotando, estão soltando folhinhas novas. E olha que coisa linda. Então, fiz essa poda agora no metade da... É no finalzinho, na verdade, do verão. Olha que linda. Para que elas renovassem, né? Para que elas se renovassem, para que elas enfrentarem agora o inverno, que elas entrem em dormência, mais fortes e bonitas. Olha que lindinhas que ficaram. Então, as rosas de deserto também, tá? Elas não vão florir, vão ficar mais paradinhas, a não ser se você mora aí num estado onde é mais quente. Aqui para o sul, para a gente, né, como a gente tem as estações mais definidas, a gente vê essa diferença nítida no clima. Então, essas foram as espécies que eu cultivo aqui no meu jardim, gente, que eu tenho aqui na minha coleção. Trouxe para vocês. Espero não ter esquecido de nenhuma. De repente, se esqueci alguma, se você quiser deixar aí nos comentários, vai ser um prazer você deixar nos comentários. Assim que possível, sim, eu estou lendo, respondendo. Se alguém tiver alguma dúvida e que for urgente, me procure lá no Instagram, nas Suculentas da Rutinha, que lá é mais fácil para a gente estar respondendo. Às vezes, aqui no YouTube, nem sempre o YouTube entrega todos os comentários para a gente. Muitas das vezes são comentários que ficam sem a gente receber. Por isso que a gente não responde, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!